Você terá outra chance, como eu tive. Get ready for the next battle. Xixi, o mundo. Você não tem pelo que se lamentar. Round 1. Fight. Vão embora. Vamos lá. Minha vez. Hora de fazer valer a pena. Minha vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Hora de fazer valer a pena Os ventos da vitória estão a nosso favor Esse é o seu último jogo, gente Ninguém me segura Coração ardente, mas cabeça fria